A gente é muito fácil fazer a limpeza, a gente vai tirando os matinhos assim, vai deixando os coelhos com a raiz para cima para não nascer novamente. Esse aqui que está com bastante matinho. Vai mais falar um pouquinho, né? Aí depois a gente pega e aproxima a terra. Para ficar bem forte o pé. Bora! Vamos! Era para a Renata estar fazendo isso. Vocês estão vendo o que eu estou fazendo? Olha, vocês estão vendo? Eu limpei tudo isso aqui sozinha. É, né? Não, é mais isso aqui. Olha aí. É brincadeira. Olha esse aqui, vou fazer bem rápido para vocês verem. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Bora! O vídeo não está com velocidade aumentada, viu? Essa é a minha força mesmo. Ele está em câmera lenta, gente. É que eu sou muito rápida. Aí é só fazer isso em todas. Vou dar uma... Enclencar, olha aí. E aí, olha aí. E aí. E aí, olha aí. E aí, olha aí. Como é que faz, amor, pra limpar? Olha, o Renato é muito rápido, uau! Tá aparecendo na câmera aqui. É só porque ele tá aparecendo na câmera. Não pode se estourar no carro dentro da casa. Tô brincando, gente. Meu esposo, graças a Deus, é muito trabalhador. Graças a Deus. Rapidinho e limpa.